Abertura Eu defendo a Yang Bola viajando e eu toco de cabeça Para a defesa do Yang Yang A Yang fez a defesa Faz o levantamento, Neibahia cadeceu, espalma Yang! Bang! Bati no gol o argentino! Defendeu o Yang! Defendeu o Yang! O que é isso? 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 O que é isso?